Ué, mas o Bolsonaro não era racista? Aí ó, a esquerda sempre tenta caluniar aqueles que são contra, que eles acham, que eles consideram o inimigo. Se você tiver um pensamento contrário deles, tira. Se você tiver um pensamento contrário da esquerda, eles vão te acusar de tudo. Ó, antes de mostrar esse vídeo pra vocês, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Um amigo meu, que não tem lado político, mas ele voltou no Lula, tá? Porque ele não gosta do Bolsonaro por causa do que aparece o Bolsonaro na mídia. Daí ele perguntou pra mim, você que conhece o Bolsonaro pessoalmente, o que você tem a dizer dele? Porque eu só sei dele do que aparece na televisão, do que aparece pra mim, do que a mídia mostra. Eu falei, então, o que acontece, o que mostram pra ele na televisão é justamente aquilo que o sistema quer que apareça. A mídia quer que apareça só aquilo, só as coisas ruins, que eles consideram ruins, como é o... às vezes que o Bolsonaro estoura e tal, falando palavrão. E eu passei a entender o Bolsonaro nisso porque eu também sofro isso. Entendeu? As pessoas, elas começam a te atacar, te caluniar pra você estourar. E quando você estoura, é você que tá errado. Mas ninguém vê o que acontece antes. Por que que você tomou aquela atitude? Por que que você explodiu de repente? Entendeu? Aí ele começou a impruder. Ele, pô, foi até bom conversar com você sobre isso, porque a gente só vê o que aparece na televisão. A gente não sabe como que ele é, realmente, pessoalmente. Pra vocês verem como que é. Às vezes as pessoas criticam o Bolsonaro sem nem saber quem ele é, de verdade. Sem nem entender. Só porque aparecem aquelas coisas na mídia, que a própria esquerda coloca, e as pessoas acabam tomando raiva dele por conta disso. Mas quando você passa a conhecer pessoalmente, você vê que não é nada daqui. Entendeu? Agora vamos lá pro vídeo, que hoje o Bolsonaro esteve em Goiânia. Vamos lá. Tamo junto, presidente. O Bolsonaro, mais que há zero momento, pra nós, é o homem que sofreu uma tremenda injustiça. Fred Rodrigues. Nós vamos ter sim uma nova liderança nessa cidade. Vitor, 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 Vitor. Vitor, 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 Vitor. Vitor, 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 Vitor. Vitor, 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 Vitor Vamos voltar A ser os maiores do Youtube de novo Tamo junto, forte abraço Tenham uma ótima noite Um ótimo dia, uma ótima tarde Meus patriotas de todo o Brasil Que acompanham a gente aqui do nosso simples canal